Olá, Tourinho, boa noite pra você e pra todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Vamos conversar agora com o prefeito de Castelo, Luiz Carlos Piaz, que vai fazer um balanço dos 100 dias de governo. Prefeito, muito obrigado por sua presença. Começando a falar da reestruturação da prefeitura, foi um dos primeiros passos onde o senhor assumiu, né? Ok, é um prazer estar aqui com você, Ramon, com toda a equipe da Record News e dizer a você que, com experiência, com trabalho que a gente já desenvolve há muitos anos na vida pública, eu acredito que nós acertamos quando escolhemos uma equipe de alto nível. Isso pra nós, nós alcançamos resultados imediatos e, consequentemente, vamos atingir as metas que nós traçamos no município de Castelo nesse período. E um dos objetivos mais fortes, no início do nosso mandato, foi a questão do equilíbrio e das condições operacionais da prefeitura. Reestruturamos a área administrativa, estamos estruturando a área operacional e estamos começando a equilibrar as finanças. Falando das finanças, o que o senhor fez efetivamente? Reduziu alguns cargos, reduziu secretarias? Como é que o senhor conseguiu equilibrar as contas? Realmente, procuramos reduzir os custos. Como reduzimos? Nós reduzimos custos, diminuindo o número de secretarias, fazendo, juntando essas secretarias possíveis. Nós reduzimos salários, eliminamos diversos cargos desnecessários para a administração e também fizemos a dispensa de servidores que não tinham interesse na nova administração. Reduziu contratos também, presidente? Muitos, muitos. Você lembrou bem. Nós reduzimos contratos e eliminamos diversos contratos desnecessários. E estamos continuando nessa tarefa. E tenha certeza que, muito breve, esses resultados financeiros estarão alcançando os resultados que nós desejamos. Hoje o senhor consegue dar uma resposta mais rápida para a população com essa equipe que o senhor tem? Todo dia nós já damos resposta. Hoje nós tocamos 90 frentes de trabalho no interior e na cidade de Castelo. Todas as obras são pequenas obras, mas são exigência das comunidades e da população. Bom, com as contas andando em dia, com a equipe afinada, tem projeto grande para esse ano aí. O senhor está de olho principalmente na saúde de Castelo. O que o senhor pode falar que vem por aí? Ramon, a nossa prioridade absoluta é a recuperação das estradas vicinais do município, que estamos fazendo um trabalho muito intenso, e principalmente recuperar a saúde. A gestão da saúde do município de Castelo, entre os 26 municípios do sul do estado, era a pior gestão que existe no estado. Mas hoje já estamos mudando esse quadro. Temos uma equipe de alto nível, trouxemos algumas pessoas de fora do quadro da prefeitura para compor esse cenário, para fazer essa mudança que o povo necessita todo dia. Nós temos hoje um grande número de cirurgias, de exames que não são contemplados na urgência e na emergência. Isso é característico do país, mas nós estamos dando respostas. Com a Santa Casa de Castelo, com a comunidade organizada, nós estamos procurando respostas e estamos encontrando. Inclusive, Ramon, estamos fazendo um projeto que até o final do ano vamos começar a construir a primeira núcleo de a Secretaria Municipal de Saúde do estado. Vai se chamar Unidade Central de Saúde no município de Castelo. Talvez seja um modelo de gestão de saúde para todo o Espírito Santo. Um novo conceito de atendimento de saúde. Se Deus quiser. É onde o paciente não vai fazer consulta, ele vai fazer tratamento. E todos os exames complementares necessários nessas áreas mais carentes. Cardiologia, pediatria, ginecologia, ortopedia, ouvido, nariz e gargando, oftalmologia, que é um gargalo muito grande. Hoje a fila para se tratar em exame de cirurgia, dá de cachoeira até Castelo na espera. E tem pouco especialista à disposição. Muito pouco. E essa unidade vem abrigar esse conceito. Prefeito Luiz Carlos Piazza de Castelo, 100 dias de governo, muito obrigado por sua presença e sucesso na sua gestão. Muito obrigado. Cumprimentar a equipe da Record News. Obrigado pela atenção. Estamos sempre à disposição de vocês. Torinho, voltamos à vitória com você. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.